Oi gente, maravilhosa da minha internet! E vamos comer aqui as vezes o que? Que as vezes nem tão maravilhosa assim Eu sou a Mandy e hoje estou aqui, ó No meu quarto da minha adolescência Eu ainda não tenho um cenário fixo pra gravar Ainda estou arrumando isso, então É o que temos para hoje, é o que temos para daqui a alguns dias também E como vocês viram no título desse vídeo Hoje eu vou tentar fazer uma maquiagem Para combinar com esse meu novo corte de cabelo Estou melhor do que no espelho, gente Ai, não vou mentir, eu amei Muda muito, né? Uma franja, uma cor de cabelo Um penteado novo, olha Deixa a pessoa totalmente diferente E eu acho que eu vou tentar fazer uma maquiagem assim, ó Bem lavezinha, bem rosadinha pra combinar Pra gente ter um ar assim, ó, bem garotinho E vocês já sabem que enquanto eu vou estar me maquiando Eu vou estar aqui falando sobre um montão de coisas Esse vídeo aqui foi um pouco longo Desculpa Então se você ainda não é inscrito, não é inscrito neste canal Clica no botão inscreva-se e faça a parte do vale Ajuda essa louca aqui a chegar aos tão sonhados Dois milhões de inscritos Se você já é um inscrito ou uma inscrita Um beijo na sua boca ou na sua bochecha Caso você não queira um beijo na boca, né? Maravilhosa! Obrigada novamente por estar aqui assistindo Compartilhando, interagindo aqui nos comentários Galera, o que vocês acharam do meu cabelo? Hum, hum, hum Ficou babado, né? Só que ele tá um pouco ressecadinho, né? Porque a gente passou por química A gente é normal Agora é recuperar ele Fazer bastante reconstrução Depois dar um jeito nessa franja Porque eu tentei arrumar ela hoje Gente, ainda não estou acostumada Mas uma coisa boa pra mim Que já valeu eu ter cortado meu cabelo Ué, a franja esconde o quê? O que vocês mal estão enxergando na minha cara? As sobrancelhas Porque eu não sei fazer sobrancelha direito Então eu posso nem fazer minha sobrancelha Que não vai dar efeito nenhum Dá uma coisa a menos pra me preocupar Mas hoje a gente vai fazer sobrancelha também Porque eu quero ficar bem garotinha Agora eu vou passar essa ampulla aqui maravilhosa Gente, foca meninas bem blogueirinha Tá lá, Neide, gente Olha, eu era uma pessoa cética Essas coisas Achava, ai, não tem importância nenhuma Não dá diferença nenhuma na nossa pele Mas depois que eu comecei a sempre hidratar meu rosto Antes e depois de retirar maquiagem Nossa, minha pele deu uma diferença enorme, viada Enorme Eu sempre, mesmo com preguiça, né Com preguiça, que a gente sabe que a gente é preguiçosa, né Eu tento sempre Adoro aqui, aqui passa um monte de carro Ai, meu Deus, que eu falei da minha vida Eu tento sempre tá hidratando muito a pele Porque a idade tá chegando, né A gente tem que se cuidar, menina Se olhar pro lado, que eu tô olhando pros espelhos Gente, antes de mais nada Deixa eu perguntar pra vocês Teve gente no meu vídeo do cabelo Se você não viu, tá aqui nos cards Que falou que essa franja me deixou mais velha Outras pessoas que essa franja me deixou mais nova O que vocês acham? Fiquei mais nova? Fiquei mais velha? Fiquei mais bonita? Fiquei mais feia? Comenta aí que eu quero saber Pode comentar o que você acha mesmo Que eu não vou ligar, tá? Hoje eu não vou nem passar um primer, gente Só vou vir direto aqui, ó Com meu cushion da AHC Nossa, eu ainda só tenho maquiagem coreana Por favor, maquiagens brasileiras Maquiagem brasileira Por favor, marcas que tenham no Brasil Agora vocês podem patrocinar a mente, né Manda mimos aqui Entra em contato comigo Que eu vou adorar fazer vídeo Usando a maquiagem de vocês Por enquanto só tenho maquiagem coreana Farei vídeo com minhas maquiagens coreanas Da Coreia do Sul Gente, eu gosto muito desse daqui Eu acho que já mostro até em vídeo pra vocês Porque ele tem dois coisinhas, ó Tem um aqui que é meio um concealer Que já tá quase acabando, por sinal Faço no rosto inteiro também Que é uma coisa mais pesada Deixa mais rebocão E um mais levinho, né Hoje eu vou fazer mais levinho Por quê? Porque minha pele tá bem hidratada Sou uma garota do campo Vou pegar sol Vou ir ali depois Ver as vaquinhas, né Então a gente quer uma coisa mais leve Só gaga na causa, meu anjo Só gaga na causa Uma coisa rara, gente Agora é fazer o quê? Eu tinha que prender minha franja É que eu tô com medo de botar minha franja pra cima E depois ela não voltar pra baixo Entende? Ai, ai, ai Uma passada na testa agora com essa franja, gente Ainda tô me acostumando Meninas que tem franja Me deem dicas aí nos comentários do que fazer Mas olha só a diferença que já deu Estão vendo? De um lado pro outro, gente Só com um chequinho no rosto, ó Não é um negócio pesado É um negócio que você passa no rosto rapidinho Dois minutos e tua pele já tá pronta E ela fica com esse brilhinho aqui, ó De pele saudável Eu acho um choque, um babado Negócio de coisa assim Bem fácil, bem rápido Porque a gente às vezes tá na correria Olha que lindo que fica Ficou maravilhoso Ficou um choque Choque de trovão Meu Deus, meninas Eu tenho tanta ideia de vídeo pra gravar Porque agora, olha Minha vida tá completamente diferente Não tô dizendo que tá ruim Tô dizendo que tá diferente, né Que eu morava lá em Seul Morava na Coreia do Sul Que só tinha festa Baladas todo dia Cidade 24 horas ativa Queria comer chocolate Às 3 da manhã Saia na rua Encontrava milhões de lojas abertas Agora eu moro no campo, gente Aqui onde eu moro As lojas fecham tudo Às 6 da tarde, gente Bateu meio dia As lojas fecham também Porque o pessoal vai descansar Não sei o que acontece Depois só abre as duas Não estou acostumada A este ritmo um pouco lento Mas a gente se acostuma também Pronta a pele Olha a pele, gente Já deu um tchan, né Amo muito este cushion Amo, 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 amo Agora já vou passando Minha sombra, gente Eu adoro essa sombra da Klee Eu não usei muito Porque são cores assim Meio Garotinha, né Normalmente eu uso Mais uma cor básica Mas olha Só Que coisa fofa As cores Dessa paleta de sombra Olha esse rosa, gente Olha esse rosa Mas eu já acho que Eu vou ir com laranjinha Pra combinar mais Com o meu cabelo salmão Acho que é salmão essa cor Eu não sei nem que cor Que é o meu cabelo Eu não sei agitar nada, gente Perdi muita coisa Nessa mudança também Porque sabe Quando você bota tudo Numa mala Eu sou muito desorganizada Então tem coisa Que eu ainda nem abri Nem sei o que tem dentro Tcharam Vou passar com essa daqui Porque a gente quer Uma coisa mais rápida Também Ó Pronto Agora sim, ó A gente passa Já vê a diferença, ó Pra deixar um olho bem Normalzinho também Mas uma cor Da mesma cor do cabelo Porque a gente quer Ficar toda combinando Depois eu vou até ver Uma roupa salmão E vou ficar igual um camarão Tcharam Isso deu um tcharam Isso que eu tô amando Vou passar um pouco, gente Pra dar um destaque No olho, né Cabelo Queria fugir da sobrancelha Mas não vai ter como Vou ter que fazer também Um pouquinho de branco aqui, ó Pra dar uma abertura no olho, né A gente prende isso com as blogueiras Bota aqui, ó Uma gotinha de água Maravilhosa Coisa linda Olha que maravilha E agora, gente O tcharam Que eu falei Que eu ia querer, né Uma coisa bem choque Bem brilho Eu amo Não usava Comecei Usei uma vez E agora eu tô viciada Que é da Rolica Rolica, gente Isso aqui é uma sombra de glitter Que você passa Olha isso Você passa Você fica toda bling bling Eu acho lindo Olha isso Tá focando, garota Olha isso, gente Olha isso Tá focando Nossa, nem se tá focando Não, olha isso, gente Dá vontade de você lamber isso daqui E botar pra dentro de você Pra você ficar Até por dentro Brilhosa Ai, mas se você errar Também você fica com o rosto Todo cheio de glitter Mas vamos lá Né, ó Só pra dar um tcharam Será que o primeiro eu fazia? Não Estou aqui pensando Ai, passei demais Passei demais Passei demais Gente do céu Não fica aquele negocinho Que você sai na rua E o brilho cega alguém Não Maravilhoso, né, gente Maravilhoso Eu tenho três cores Tem uma prata Tem uma dourada Tem mais essa daqui Que cor é isso? Não sei É uma cor bonita Ai, ai, ó Já caguei Já caguei um lado Que eu botei muito embaixo Aqui antes Eu tinha passado embaixo E agora O que que eu faço? Passo o dedão mesmo Pra tentar limpar Será que vai dar certo? Linda Bem garota Bem maravilhosa Eu tô com o olho brilhoso Tô com a mão brilhosa, né Daqui a pouco Tô com as calças brilhosas também Porque com certeza Deixarei cair É uma coisa de louco Ó, quer ver quando seca, ó Não sai por nada Esse negócio Não sai por nada, gente Claro que uns glitterzinhos, ó Vão saindo Mas olha isso Maravilhoso Já falei o que eu acho maravilhoso? Maravilhoso A gente vai esperar secar Que eu ainda tô sentindo Que tá um pouco molhadinho Daí depois eu vou vir com um pretinho Só pra deixar o olho mais aberto Enquanto isso A gente vai tentar fazer o que? Nossa, sobrancelha A hora de desespero Hoje é bom que eu não vou fazer Nenhum delineado, gente Deus me livre Hoje é um dia de zen, sabe? Que você quer Não quer chorar Você não quer xingar ninguém Você só quer Só quer viver, sabe? Nossa, preciso fazer sobrancelha Tá toda peluda Tô com dois tarugão na cara Só vou passar assim pra dar uma cor mesmo Porque se eu cagar minha sobrancelha Ninguém vai ver mesmo Vamos passar aqui Minha outra sombra É da Tune Mole, gente Tudo marca coreana Da Coreia do Sul Vou passar essa daqui, ó Que tá focando Que é mais escurinha Pra fazer tipo um delineado Mas que não é delineado Um sombreadinho, sabe? Porque a gente quer uma maquiagem Bem basiquinha Bem garota Quase não dá pra ver o que eu tô fazendo Mas dá uma boa diferença No olho, né? E eu vou usar o que? Novamente Aqui, ó Falei que eu não ia passar concealer Mas vou passar esse daqui Que não é tão forte Não é tão potente Mas isso assim Dá uma diferença grande Você quer ver? Gosto Eu dei uma iluminosidade no rosto Passar aqui na testa Sabe que a Fran já vai esconder também, né? Ela tá maravilhosa Se você não gosta de maquiagem brilhosa Isso aqui não é pra você Porque o rosto fica, ó Você tá vendo? Vou fazer um contorno Vou fazer com isso aqui mesmo Normalmente eu uso só com pó Mas hoje eu vou querer usar Não quero muito, gente Não quero muito Porque... Não quero muito E fazendo contorno ali Vai ali pra câmera Olha, deixa isso aqui aberto Tem bagaceira Ah, ó Já deu uma diferença Já deu um contorno Aviline Natural Natural Que eu tenho, né? Adoro Maravilhosa Vou puxar pra testa Porque a testa está tampada, gente Outra coisa boa A gente não precisa fazer maquiagem na testa quase Porque a gente tem franja, gente Ai, eu tô amando ter franja, cara Olha quantas coisas A gente pode cagar na sobrancelha A gente não precisa fazer contorno na testa A gente não precisa fazer nada Porque a franja Ela esconde tudo, cara Eu queria botar no cabelo Até que assim, ó Pronto Ai, nem mostrei, né? Da Innisfree, gente Tem isso aqui há mil anos Só que eu quase não uso pó Lá na Coreia o pessoal não usa muito pó Porque eles gostam da pele mais... Né? Blim, blim Agora viremos com o quê? Olha que maquiagem rápida Ai, isso aqui todo mundo tem Todo mundo já usa Esse é a Maybelline Maravilhoso Isso aqui é muito bom também Só tenho usado ele ultimamente Porque a gente dá uma passadinha O olho já fica maravilhoso Já fica um tiro Olha isso, gente Ó, uma passada do olho Já fica maravilhoso E tcharam! Olha só, gente Olha o babado Olha só como já tá um babado Essa maquiagem Não dá Que um Babyliss E não faça Tô mirando aqui no espelho Esse lado aqui Tá bem diferente desse Eu gostei mais desse daqui, ó Porque eu fiz o Babyliss Mais na ponta Esse aqui eu já puxei de cima Então... E o batonzinho aqui, ó Da Peripeira Que eu amo esse aqui Eu tenho mil anos Tenho toda a coleção Tenho muitos dele Que é o Ink Airy A gente passa na boca Não serve por nada E quando você passa na boca O negócio é tão macio Que parece que você tá botando Um algodão doce De tão fofinho Olha Nossa, é muito bom passar isso aqui Dá vontade de passar no rosto inteiro De tão fofinho que é É uma cor mais mega, né, gente? Uma corzinha assim mais Que combina com o meu cabelo Às vezes eu gosto também De passar uma cor Um pouco mais vermelha Passa essa cor E depois passa uma cor Um pouco mais vermelha Que assim, ó No centro dos beijos Que daí fica choque E para acabar A Anabel Que é da Cleo Que eu passo com o dedão mesmo, gente Esse blusher É um tiro É um tiro E como a gente quer ficar bem garotinha Não precisa ter medo de exagerar Pode passar bastante, viu, garota? Que hoje em dia tá uma modinha De ficar com o rosto bem rosado Bem rosado mesmo Parece que você levou duas chineladas Pode passar sem medo E passa também um pouquinho aqui, ó No nariz Que fica choque Como eu vou usar essa maquiagem Pra fazer live lá no Facebook Eu vou até passar depois um pouco mais Não agora Porque daí você vai falar Meu Deus, o que essa pessoa tá fazendo? Mas tá live É bacana Porque como fica na câmera Fica uma coisa bem bonequinha, sabe? Eu adoro Nossa, ela tá passando em cima do corretivo dela, gente É Foi um erro meu Porque aqui eu passei em cima do meu olho Praticamente, né? Aqui foi errado, tá, gente? Aqui foi errado Porque eu botei meu dedão aqui Não devia A gente vai ficar com o rosto mais saudável, né? Tcharam! Gente, essa vem a maquiagem aqui A base cona Do dia a dia também Só que eu tentei fazer Com uma cor no meu olho Olha que combinasse Com o meu cabelo O que vocês acharam, gente? Bem bonequinha Bem barbezinha Ela tá me olhando no espelho E tá me achando bonitinha, gente Ó, com essa maquiagem aqui Dá pra gente ir na padaria Vai em cima do padeiro E ainda levar o padeiro pra cá se quiser O que vocês acham de maquiagem mais vasiquinha assim? Eu acho que ia ficar um tiro Se eu colocasse um cílio Suponha isso bem grandão Eu ia parecer uma bonequinha mesmo Com essa franja Com essa bochechinha aqui Assim, ó Rosada Com esse batom Isso aqui assim, ó E com cilhão Pronto Me coloca dentro de uma caixa Me bota pra vender Porque eu vou dar uma boneca Mas eu adorei O que vocês acharam, gente? Dá uma nota aí pra minha maquiagem De 1 a 10 Se der 1, você ganha um beijo na boca Então esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Desculpa, eu ainda não tenho cenário aqui Pra gravar os vídeos direito Mas eu vou dar um jeito nisso Vou botar uma iluminação babada Vocês vão ver Que essa nova fase aqui do canal No Brasil vai ser babada Não só comigo Mas com eu O Rio Minha família Vai ser uma coisa completamente diferente Aqui pra vocês Me sigam nas redes sociais Que estão aqui embaixo Na descrição do vídeo E é isso Deixa o carro passar Pra eu finalizar meu vídeo Um beijo da Mandy E até o próximo vídeo Tchau